Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Uai Turismo, que agora vai ao ar semanalmente, sempre às sextas-feiras, a partir das 17 horas, no canal do YouTube do portal Uai. Lembrando que o nosso conteúdo completo você pode acessar no turismo.ai.com.br e não deixe de seguir o nosso Instagram, arroba portal Uai Turismo. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre como que a cultura é uma das principais motivações para a prática do turismo. E a gente vai falar isso com um profissional de um currículo muito extenso. Nosso convidado de hoje é mestre em preservação do patrimônio cultural pelo Centro Cultural Lúcio Costa, do IFAM. Ele é graduado em jornalismo pela PUC Minas, em artes plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais e pós-graduado em estudos diplomáticos pelo Centro de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos. Ele foi, durante 20 anos, jornalista cultural e crítico de arte desta casa, do jornal Estado de Minas, produtor cultural em Belo Horizonte e interior de Minas Gerais. Ao longo da sua trajetória, ele foi ainda diretor do Museu de Arte da Pampulha e diretor artístico do Palácio das Artes. Também escritor de vários artigos e livros. Em 2019, ele foi presidente da empresa mineira de comunicação, a Rede Minas e a Rádio Confidência. Antes disso, exerceu o cargo de secretário de comunicação e presidente da Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Belo Horizonte. E também diretor do Museu de Congonhas. Ufa! Bem-vindo, Sérgio Rodrigo Reis, presidente hoje da Fundação Clóvis Salgado. Eu que agradeço. Essa vida aí dedicada à cultura e à arte aqui de Minas Gerais tem a origem aqui no Estado de Minas, nos Diários Associados, onde eu tive uma passagem muito feliz. Eu fui durante esse tempo todo aqui muito bem recebido pela casa e tenho uma profunda gratidão pelos amigos que fiz, pelo conhecimento que eu adquiri, pelas pessoas que eu conheci. E essa trajetória é fruto do que eu passei aqui no jornal. E seja sempre muito bem-vindo também no iTurismo, viu, Sérgio? Muito obrigado. Um tema que eu adoro, que eu gosto muito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Fundação Clóvis Salgado. Muita gente acha que a Fundação é só o Palácio das Artes, que é uma das estruturas que compõe. Então, conta pra gente a amplitude da Fundação Clóvis Salgado. Hoje a Fundação Clóvis Salgado é responsável pelo Circuito Liberdade. São cerca de 40 equipamentos culturais que estão na Avenida do Contorno. Dentro da Avenida do Contorno, que é essa avenida que circula Belo Horizonte, é o traçado original da cidade. Dentro dessa avenida tem vários equipamentos culturais. E quem faz a coordenação e a gestão compartilhada desses equipamentos é a Fundação Clóvis Salgado. A sede da instituição está no centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, no Palácio das Artes, que todo mundo conhece. Mas a gente tem outros equipamentos espalhados pela cidade. Na Praça 7, a gente tem um dedicado à fotografia, que é o Câmera 7. A gente tem também, na Praça da Liberdade, uma unidade da nossa escola, que é o Cefarte, dedicada à música. Essa unidade da escola que está na Praça da Liberdade é para a música, mas a escola tem 2 mil alunos e cuida de todas as artes, da formação gratuita de todas as artes. A principal sede está no edifício que fica o Palácio das Artes. A gente tem também, faz a gestão do Palácio da Liberdade, é outro equipamento nosso. Temos também uma fábrica de cenários e figurinos, que está em Sabará. E a parte de figurinos está aqui na Avenida dos Andradas. Enfim, então é uma instituição com uma capilaridade bem ampla aqui na capital e que faz a cultura movimentar aqui na cidade e com números muito expressivos. Nós terminamos o ano passado com o recorde da história do Circuito Liberdade com 7 milhões e meio de visitantes, ou seja, mais do que o dobro da população da própria capital entre os usuários virtuais e os usuários presenciais. Então, assim, a gente está com números muito expressivos, com uma satisfação muito grande do público. Isso mostra a abrangência da Fundação Clóvis Salgado. E, para além desses equipamentos culturais, a Fundação Clóvis Salgado, hoje, talvez é o único ou um dos únicos complexos culturais do país que consegue atuar da formação até todo o processo criativo e até a entrega final de grandes montagens, de grandes espetáculos. Porque a gente tem grandes equipamentos culturais públicos no país, sim, mas eles se dedicam a algo específico. A Fundação, não, ela tem toda a abrangência cultural. Ela abarca todos os processos, do início lá da formação até todo o processo criativo até culminar aí nesses espetáculos que também representam a cultura de Minas Gerais. Então, falando desses grandes espetáculos, né? Depois eu vou querer voltar a falar um pouquinho sobre essa parte educativa que existe de formação do artista, mas já pegar esse gancho aí dessas grandes produções culturais, não tem como a gente não falar das óperas que estão sendo produzidas, né, Sérgio? Eu queria que você falasse também um pouco, tanto das tradicionais já, que são grandes conhecidas do público, o que a gente tem aí por vir, mas especificamente das óperas mineiras, né? Eu assisti a Devoção e saí de lá encantada. Me conta, assim, como surgiu a ideia, qual que é o processo? A ideia surgiu e a gente pensar em produzir espetáculos para além do repertório universal conhecido. A gente tem no mundo da ópera mais ou menos uns 30 títulos que eles se repetem no mundo todo. A gente sempre faz Nabucola, Boheme... O que é uma ópera para quem não está muito íntimo desse tema? Ópera, para quem não conhece, é um gênero artístico, basicamente é teatro cantado. Mas a gente fala, quando se fala em ópera, se fala num espetáculo grandioso, de uma duração aí maior do que o usual, e que é uma história onde todas as artes se encontram ali no palco. Você tem tudo representado ali e a cadeia produtiva toda trabalhando em torno desse espetáculo. Então, são grandes produções que envolvem 600 pessoas, no caso do Palácio das Artes, até mais do que isso, em toda a cadeia produtiva. A gente demora mais ou menos um ano para fazer cada espetáculo desse. É uma estrutura muito grandiosa e a gente consegue colocar toda a nossa força criativa no palco. Por isso que é algo muito grandioso. Toda vida, a Fundação tem 53 anos de atividade. Ela se dedicou a fazer o repertório conhecido, o repertório universal, que é o melhor que a humanidade produziu. São esses clássicos que todo mundo conhece, como eu disse, La Bohème, Madame la Butterfly e tantos outros aí. E que vai continuar produzindo. Sim, a gente tem esse repertório, a gente bebe dessa fonte. E o público sempre gosta de ver, porque cada vez que a gente revisita uma história e um repertório como esse, a gente recria. A gente não faz algo repetido. A gente se inspira naquela grande ópera e refaz aquele título, com novos cenários, novos figurinos. É uma nova concepção cênica, são novos artistas. Dá aquela mesma história, aquele mesmo repertório, mas recontado. E aí, isso a gente mantém, porque, na verdade, é o melhor que a humanidade produziu. E a gente sempre beber da fonte do melhor, está tudo certo, né? É muito bom. Mas, para além disso, a gente começou a sentir a necessidade de a gente também se ver representado nesse momento. Também se ver representado nesse espetáculo. A gente começou a sentir falta de a gente se enxergar no palco. Foi quando a gente teve a ideia de fazer produções inéditas, tudo do zero, nada existe, e que a gente pudesse se enxergar nessa magnitude que são esses espetáculos. E, mais, que a gente pudesse fazer um espetáculo que pudesse ser realizado ao ar livre, como no mundo todo acontece, e que, na sequência, ele pudesse ter uma versão para ser apresentado no grande teatro Semigo Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. Então, assim foi feito. Nós começamos com uma experiência no Círculo do Ouro, com Aleijadinho, uma ópera que foi feita e encenada lá, em frente à Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. E, na semana seguinte, já estava aqui, em Belo Horizonte, uma versão no grande teatro. Na sequência, nós fizemos o Ciclo do Sertão, inspirado na obra do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Um Conto. E, a partir dessa obra, a gente fez Matraga, que é uma ópera de grande sucesso no nosso repertório. Foi encenado em Cordesburgo, na Gruta de Maquiné, que é a terra do escritor, uma homenagem ao escritor e também à terra natal dele, e também a esse grande ativo turístico aqui do Estado, que a gente sempre faz no cenário real, para chamar a atenção para as pessoas daquele lugar que inspirou a criação daquela história. Isso é fantástico. E aí, na sequência, a gente fez no grande teatro. Então, a gente fez essa grande homenagem ao Guimarães Rosa. E por que na Gruta? Porque a Gruta, no conto, é onde acontece a virada. A Matraga é a história de um rapaz, a personificação do mal, que acontece alguma coisa na vida dele, que eu não vou contar o que é, para todo mundo ter curiosidade de ler a obra, mas que dá uma virada de chave. Ele, num processo de resiliência, ele, do mal, ele vira o bom. Então, ele começa a fazer tudo para se redimir de tanta maldade que ele fez. Então, esse foi Matraga. E é uma ópera que fez tanto sucesso que a gente vai voltar com ela ano que vem. Em 2025, a gente volta. Normalmente, acontece ela, então, ao ar livre. E depois, são quantas apresentações no grande teatro? Mais ou menos umas cinco. São grandes restas que acontecem no Palácio das Artes. E aí, foram tantos os pedidos que a gente volta ano que vem, com mais uma temporada de Matraga. E, recentemente, nós fizemos uma homenagem ao ciclo da devoção, que foi um ciclo aqui no Estado, que permanece reverberando até hoje, sobretudo nas cidades históricas, que está na base da formação do nosso povo, e da nossa cultura e do nosso turismo. Porque 62% do patrimônio histórico tombado no Brasil está em Minas e vem justamente dessa relação com a fé e com a devoção. Então, a gente quis homenagear esse momento histórico, e que perdura até hoje, esses grandes ciclos de festas, grandes peregrinações, esse momento quando você já não tem mais o que fazer, seja na medicina tradicional, seja em qualquer coisa da ciência, e você se vê diante de um momento que você tem que buscar a fé. E aí, nesse momento... Essa é a história da devoção. É a história da devoção. Qual que é a história, o resumo, assim, do que acontece na peça Devoção? Devoção é uma ópera que ela narra a epopeia dos portugueses, que no século XVIII saíram do norte de Portugal, e a última coisa que eles fizeram foi ir ao Bom Jesus de Matosinhos, da cidade de Matosinhos, onde tinha o porto de onde eles partiam. Em Portugal. Em Portugal. E fizeram uma promessa, que se eles conseguissem o Eldorado, se eles conseguissem enriquecer, se eles conseguissem ter essa mudança de vida, eles iam continuar com essa devoção aqui nas terras mineiras. E aí, assim foi feito. Muitos desses portugueses chegaram aqui e diante de uma situação que não tinha cura, ou de um desespero, ou de um momento que precisou se recorrer à fé, eles fizeram um voto, que é uma promessa, aquele Bom Jesus lá, que foi a última lembrança que eles tiveram, que se eles obtivessem a cura, eles iam dedicar o resto da vida a fundar essas devoções aqui em Minas Gerais. São 30 em Minas Gerais. 30 igrejas ou santuários dedicados àquele Bom Jesus lá de Matosinhos. É mesmo? E o maior de todos é Congonhas, que é patrimônio da humanidade justamente por essa história. Um portugueso, Feliciano Mendes, ele tem uma enfermidade, uma espécie de tuberculose, então ele faz um voto, que é uma promessa, que se ele curasse, ele ia dedicar o resto da vida a fundar a devoção naquela terra. E ele obtém a cura, e aí ele chama o Aleijadinho, a irmandade que ele cria, chama o Aleijadinho, e faz aquele santuário que virou patrimônio do mundo. Então, a devoção, ela bebe dessa história, ela conta essa narrativa, ficciona a narrativa, mas a base é essa base histórica. E aí foi um enorme sucesso na história da fundação. A gente conseguiu fazer um espetáculo emocionante, um espetáculo que se desdobrou em um momento ao vivo, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que a cidade ficou completamente emocionada com o que viu. Um orgulho que deve ter dado para a população. Foi, porque a população é formada a partir daquela fé. E sempre ela chega naquele, no alto daquele morro onde está o santuário, é para pedir graça, para renovar os votos de fé e tudo. E quando ela se viu representada naquela apoteose que foi, devoção naquele santuário, foi um momento muito mágico. E, na sequência, a gente fez um outro espetáculo, também baseado nessa história, aí para o grande teatro, que também quem viu foi marcante. E aí? Nossa, Sérgio, é isso, assim, eu acho. Quem é mineiro sentiu um orgulho. E eu conversei com pessoas, assim, que nem são da área cultural, por coincidência, isso é legal, esse movimento cultural. O teatro estava lotado, né? Estava lotado no dia que eu fui. Era plena segunda-feira. O mineiro, ele se sente orgulhoso. E por mais que seja mineiro, assim, você não é muito religioso, não tem como a gente não se ver em algum momento ali. Eu até repito lembrar. Porque, assim, a gente se vê em algum momento e a gente conta a nossa história de uma maneira, assim, magnífica. Então, quem não é mineiro, ainda está vendo um pedaço. O brasileiro, ele se vê ali também. É uma história do Brasil. Porque é um pedaço da história do Brasil. Uma história do Brasil é uma história que, por acaso, acontece nessa questão de fé, mas é muito mais do que isso. São as tradições, são os povos. Aquele momento da formação do país, tudo isso é devoção. Tudo isso está representado naquele momento ali. E se a gente admira tanto essas obras aí, que são internacionais, que contam outras histórias da humanidade, como você falou, Nabuco, essas outras que vão continuar sendo montadas, por que não a gente contar a nossa história com esse modelo artístico? Pois é, porque não, nunca foi feito. É um negócio inédito. O Brasil nunca fez isso. A Fundação Clóvis Salgado está sendo protagonista de um processo de mudança aí, nesse cenário artístico e cultural, reconhecido pela imprensa nacional. Então, isso é muito bom. Além da gente sentir orgulhoso de se ver no palco, da gente conseguir o feito de levar plateias lotadas todos os dias, é uma dúvida. A gente não sabia se nada daquilo daria certo. Porque, ao contrário do repertório universal, que já foram feitas milhares de vezes, milhares de versões, a gente parte do zero. Não existe história, não existe música, não existe cenário, figurino, não existe nada. A gente parte do zero. E existe o risco do preconceito de não ser uma montagem legal, falando que é legal o negócio de fé, esse povo mineiro e tal, não sei o quê. E o povo chega e fica numa apoteose. Isso é que é interessante. Assim foi uma traga também. E é sincera na próxima também, que eu acho que vai chegar aí para marcar um período muito especial da nossa história, que é o ciclo do diamante. E aí você já vai dar um spoiler para a gente, então, da próxima montagem. Vamos, já estamos trabalhando na Chica. A história da escrava que virou rainha. Estamos aí trabalhando nos textos, a gente quer fazer... Já está em pré-produção, então. Sim, em Franca é pré-produção. A gente já está mexendo, a música já está sendo feita, as pesquisas já estão sendo feitas. Daqui a pouco a gente já vai para Diamantina para fazer uma pesquisa de campo, porque são projetos que envolvem a comunidade, eles são feitos junto com o lugar. Porque a gente não ocupa o lugar, não chega e não ocupa. A gente constrói o espetáculo junto com aquela cidade, com aquele lugar que inspirou e que foi motivo daquela história. Então, a gente quer contar a história da Chica real. Porque a Chica da Silva foi muito ficcionada, tem muita ficção em torno dela. Então, não adianta esperar o que a gente viu na novela. Não é a novela da manchete, não é o filme, não é nada disso. É a personagem real, que até pouco tempo alguns duvidavam se ela existiu ou se ela não existiu. Mas ela existiu. Ela existiu, tem uma pesquisa muito boa da professora Júnior Furtado, da UFMG, que é a nossa consultora nesse processo. E a gente quer mostrar quem foi a Chica. Quem foi essa Chica que mudou o cenário de Diamantina naqueles tempos e que até hoje continua como uma personagem tão fantástica que personifica todas essas lutas que a gente está vivendo. Então, esse protagonismo do negro, esse protagonismo da mulher, essa possibilidade da mulher ocupar os postos chaves. Era a Chica da Silva. A Chica da Silva já fez isso lá atrás. E a gente acha que não está inovando. Não está inovando nada. E aí, é importante como uma personagem como essa trouxe esses temas naquela época que são temas caríssimos até hoje. Verdade. E que a gente está aí para trazer a nossa Chica. Que conseguiu ser escutada, porque não basta só aquele que tem a coragem de falar. É o que consegue realmente o espaço de ser escutado. E aí, a gente está nesse processo de pesquisa, como disse, se lançando aí no mundo obscuro da criação, mas que é um mundo fascinante também. Porque não tem nada pronto. Então, a gente está criando tudo. A música vai ser do Marcos Viana. Nossa! Que ele está aí já compondo, está criando, está com a cabeça efervescente aí. Porque essa pesquisa da Chica vem muito antes da cabeça do Marcos Viana da novela. Então, assim, da novela da Manchete, que ele foi o autor da trilha. Então, de lá para cá, a Chica nunca saiu da vida dele. Ele sempre continuou pesquisando aqueles temas e aí a gente não tem pessoa melhor. Mineiro, pessoa que melhor traduz musicalmente que nós somos. Verdade. Para poder nos ajudar a criar essa música. Esses processos, eles estão sendo ricos porque a gente está valorizando os nossos artistas. Esse é um processo que a Fundação Cláudio Salgado está fazendo. A montagem toda, quem está todo mundo ali no palco são alunos, exalunos, artistas da própria Fundação? É, a gente tem, na verdade, a gente mescla porque os grandes solistas são poucos. A gente não tem tantos assim no mercado. Então, a gente vai buscar os melhores. Mas a força criativa da Fundação Cláudio Salgado está toda ali. Inclusive, alguns solistas. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente, durante muito tempo, a gente sempre buscou fora. A gente sempre valorizou o que tinha fora, que era melhor do que tinha aqui. E a gente inverteu essa lógica. A gente está fazendo história com nós mesmos. Por que você acha que a gente conseguiu inverter? Porque a gente tinha um problema de autoestima. E eu, assim, eu saio muito de Minas. Tem gente que pergunta se eu sou embaixadora de Minas Gerais. Porque hoje, realmente, se o Mineiro, a gente é muito bairrista. A gente sempre foi. Só que hoje, a gente tem coragem de falar. Você consegue atribuir? Sim, isso é propósito. Isso aí é uma política pública que foi adotada, sobretudo liderada pelo nosso secretário Leônidas Oliveira, que, desde quando chegou, falou assim, não, nós não vamos voltar para aquilo que Minas para Minas, Minas ter orgulho de Minas, depois Minas para o Brasil, o Brasil saber o que é Minas e ter orgulho desse ativo, e depois Minas para o mundo. E agora a gente está falando que Minas é o mundo. A gente está tão na moda que ele já chegou nesse lugar. O resto é região metropolitana. O resto é região metropolitana de Minas Gerais. Mas esse pode parecer brincadeira, mas com esse projeto de governo e tão bem desenhado, a gente passou a ter orgulho daquilo que a gente é. É verdade. A gente passou a ter orgulho do nosso sotaque. Começaram a aparecer inúmeras marcas estampando o nosso sotaque, aquilo que a gente tinha vergonha até há poucos dias. Sim, quantidade de influenciador. Nós tínhamos vergonha dessa fé e devoção que transformou e que deu nisso tudo. Até pouco tempo a gente tinha vergonha. Então a gente fez uma mudança de chave que conseguiu colocar os nossos destinos e o nosso turismo no protagonismo do Brasil. E isso quem fala é o IBGE. Não somos nós, não. São os dados. Na liderança de quem tem turismo de praia. A vida toda do Brasil foi turismo de praia. É verdade. Foi carnaval. Foi praia a vida inteira. Sol e praia a vida inteira. A gente está na dianteira há meses. e justamente com aquilo que todo mundo não queria falar que é o quê? Aquilo que a gente é, o jeito do mineiro acolher que não tem em outro lugar do mundo, a nossa comida mineira que é espetacular. É a melhor do mundo. os nossos produtos de origem e a gente dando uma contribuição na Fundação Clóvis Salgado contando as nossas histórias. Então, é um grande projeto de política pública de valorizar aquilo que nós somos. Porque no mundo globalizado você tem acesso àquilo que é de melhor do mundo inteiro. É verdade. E é tudo certo. Maravilha. A gente saber o que acontece de bom. Mas, se a gente não se valorizar, quem vai valorizar? E é justamente com isso que a gente está conseguindo. é tanto resultado positivo. E, assim, o que eu acho bacana também desse novo movimento de Minas Gerais é que a gente saiu sempre do mesmo. Minas Gerais só se vendia turisticamente cidades históricas que são maravilhosas. Mas, quando falava Minas Gerais, as pessoas só escutavam Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Diamantina e Inhotim. Hoje, não. Você tem uma ópera acontecendo dentro de uma gruta em Cordisburgo que, claro, vai levar aqui. Claro que é uma ação promocional para aquele destino. Então, acho que esse movimento que está acontecendo de mostrar também que Minas Gerais é muito mais do que só cidades históricas. É muito mais do que aquilo que a gente sempre falou. Exato. A gente que viaja muito por Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar surpreendente. Cada lugar, cada paisagem. Nós tivemos a oportunidade recentemente de fazer um pedaço de uma rota aqui próximo a Belo Horizonte. E cada lugar que a gente chegava é uma paisagem de tirar o seu fôlego. Você vê as brumas, as montanhas, o horizonte, as flores, a vegetação, a comida. E de lugar é muito perto. O sotaque muda dentro de Minas Gerais e muda muito. Com duas horas de viagem de Belo Horizonte é outro sotaque. E tudo isso é a nossa cultura. Então, o nosso turismo é eminentemente cultural, embalado por essa paisagem maravilhosa que o Estado tem. O Sérgio, eu acho que assim, quem está nos escutando deve estar muito impressionado com a atuação da Fundação, que realmente eu acho que é um case para o Brasil, para outras estruturas, sem demérito nenhum às outras, mas eu acho que realmente é um trabalho muito legal. E como que as pessoas conseguem acessar a Fundação? Eu quero ir na ópera, eu quero ver as peças, mas o que mais? Ah, eu quero estudar, eu quero me formar, quero colocar meu filho, não sei, o que eu posso, como que eu acesso a Fundação Clóvis Salgado? A gente está com, a Fundação Clóvis Salgado, basicamente a atuação dela é em Belo Horizonte, só que, porque é difícil a gente atender 853 municípios. Nosso pequeno país, né? É. E o que a gente tem feito? A gente tem transformado esse conhecimento que está restrito a quem pode vir a Belo Horizonte, fisicamente, em oportunidades virtuais que as pessoas podem acessar em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem uma plataforma que é Cine Humberto Mauro Mais e nossos produtos estão virando produtos audiovisuais para alimentar essa plataforma. Então, com isso, as pessoas podem acessar essa riqueza que é a Fundação Clóvis Salgado. E também, lógico, presencialmente, porque presencialmente você tem uma escola que é a única escola que você estuda todas as artes e pode se ver no processo, porque a gente tem a produção acontecendo aí do lado a lado do aluno, ele experimenta essa produção. É mais do que um laboratório. É um laboratório o tempo todo. Então, eles saem profissionais, tanto da cena quanto dos bastidores, que mantém toda uma cadeia produtiva. O mercado mineiro inteiro bebe da nossa fonte. Isso é um grande orgulho para a Fundação. Então, a gente, cada vez mais, vai ampliar a atuação Clóvis Salgado, sobretudo para essas oportunidades virtuais, para quem não tem condição de estar aqui conosco nessas oportunidades, mas que em casa pode receber esse conteúdo. Tudo gratuito. A maioria dessas ofertas é gratuita. Os espetáculos, quando é produção nossa, se não for gratuito, é a presa popular. Então, assim, eu convido a todos a acompanharem as redes sociais do Palácio das Artes, que ali a gente coloca essas oportunidades todas, o tempo inteiro. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento especial da Fundação Clóvis Salgado quando ela se abre para pessoas com doenças raras ou algum tipo de deficiência. Coisa que a gente nunca pensou. E é um desafio enorme, sobretudo no momento que a gente... Estamos tendo a Olimpíada e a Paralimpíada, então é um momento que a gente se olha para essas pessoas que, em algum momento da vida, precisam superar essa situação que elas tiveram e que dão um exemplo para a gente espetacular. Então, isso a cultura pouco acessou, porque isso é uma questão do nosso tempo. Então, a gente resolveu fazer um festival para a gente mostrar que a gente pode ser acessível em todas as áreas. Um conjunto de boas práticas que possa sinalizar os caminhos que a gente deve seguir. Porque o nosso telhado é de vidro também, assim como é de telhado de todos, porque a gente pouco enfrentou esse problema realmente. e agora a gente está aí nesse desafio e tem sido muito legal. Enfim, a Fundação Clóvis Salgado está aberta sobretudo a todas as manifestações artísticas e a todas as pessoas buscando atuar, acolher isso tudo e fazer produções cada vez mais instigantes, interessantes, que possam encantar e modificar a vida das pessoas. Fantástico! Queria aproveitar que você falou de acessibilidade e eu queria convidar você. a gente teve dois episódios do podcast O Ai Turismo, um que eu gravei de dentro do Memorial Chico Xavier que é 100% acessível. Fiz uma entrevista com o diretor do Memorial. Lá eles fizeram acessibilidade para cego, libras, piso tátil, rampa, não tem um degrau. Então esse episódio ficou muito legal. E o episódio que a gente fez também com o Alessandro que é cadeirante, ele faz testes em carros para ver se o carro está bacana ou não e em viagens também. A entrevista com ele foi muito bacana. Então te convido a vir aqui na nossa playlist e conferir esse material porque acessibilidade é um tema muito atual, é um tema importante, é um tema inclusivo e a gente precisa que as pessoas saibam conviver. A gente precisa de conviver em comunidade e a comunidade passa por... Muito pouco! Nós estamos com uma equipe de especialistas em cada uma das áreas nos ajudando, nos orientando. A gente acha que a rampa, você colocou uma rampa é acessível e não é isso. O buraco é muito mais embaixo e a gente durante muito tempo não quis participar, a gente... Deixa para depois. Deixamos para depois e agora não pode mais deixar para depois. Então, gente, não deixe de acessar www.palaciodasartes.com.br No site você vai ter essas informações aí que o Sérgio falou. No nosso texto também que você pode conferir no turismo.ai.com.br Você vai ter todos esses links lá, é só clicar. E o Instagram da Fundação Clóvis Salgado que é arroba palácio das artes underline embaixo. Já finalizando, Sérgio, eu sempre termino perguntando, a gente fala muito de turismo, de cultura, de viagem, mas a gente está trabalhando, né? Quando o Sérgio está de férias, por onde você gosta de ir, Sérgio? O que você gosta de fazer? Eu gosto, sobretudo, de voltar às origens porque a gente que tem a oportunidade de viajar por muitos lugares, o lugar que a gente se sente melhor é o lugar que a gente que fala uma verdade mais próxima da gente e Minas Gerais está surpreendente. Cada vez que a gente visita esses cantinhos de Minas, essas pessoas, a gente volta renovado. Então, Minas continua me encantando muito e eu convido as pessoas a conhecer melhor. Obrigada, Sérgio. Você acha que tem mais algum recado que você quer deixar para as pessoas além das redes sociais? Eu queria fazer o convite para as pessoas realmente acessarem o Palácio das Artes. O Palácio das Artes, o Palácio, muitas vezes as pessoas ficam, olha, tem roupa para entrar no Palácio, é caro. Gente, qualquer roupa, a maioria das coisas é gratuita. Então, assim, acessem, não percam a chance de terem a vida modificada pela cultura porque quem vivencia a cultura, vivencia a arte, vivencia tanta coisa fantástica que acontece não só no Palácio, mas nos centros culturais do circuito como um todo, vira uma pessoa diferente. Então, leve seu filho, leve sua família, passe um final de semana diferente que, com certeza, sua vida vai ter mais sentido. Obrigada, Sérgio. sempre bem-vindo ao iTurismo, que você sabe que a porta é aberta sempre a você, para a Fundação. E a você, eu te espero na próxima semana, à sexta-feira, às 17 horas. Não deixe acompanhar diariamente o nosso conteúdo no turismo.ai.com.br. até a próxima. Até a próxima.